Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Estamos vendo os itens que compõem a escala do significado do dinheiro da professora Alice Moreira, que desenvolveu isso nos anos 2000. Eu estou lendo a partir do meu livro, que é Psicologia Econômica, Estudo do Comportamento Econômico e da Tomada de Decisão. Então, os três últimos itens são sofrimento, significado negativo atribuído ao dinheiro no nível da subjetividade envolvendo fortes emoções carregadas de sofrimento e aspectos de desequilíbrio emocional, tais como angústia, depressão, frustração e impotência. Desigualdade Significado negativo atribuído ao dinheiro como fonte de desigualdade social, segregação e preconceito. Afirmação da crença de que o dinheiro cria uma forte demarcação no espaço social, dificultando o acesso de quem não o possui a lugares e pessoas. Estabilidade Estabilidade Significado positivo atribuído ao dinheiro como fonte de estabilidade e segurança. Afirmação de crenças e comportamentos envolvendo a importância de ter as necessidades básicas asseguradas e estabilidade financeira. Significado positivo atribuído ao dinheiro como fonte de abínação no suporte. Obrigado.